Música Olá meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia Vou fazer o Fusca Delivery hoje Aqui já está escurecendo, só cinco e pouca Meu pai está me ajudando aqui, ó Colocar os sacos de esterco no carro, no meu Fusca Vou fazer uma entrega, vou levar vocês comigo Uma cliente nova eu consegui pela OLX Todo mundo sabe que eu posto pela OLX O esterco como o que a gente vende, curtido Aí eu tiro do aviário, da minha granja E depois a gente deixa curtindo Fica próprio e excelente para frutifras, jardim, plantas E tudo que você tiver que colocar Vocês conhecem o meu jardim e sabem que tudo é bem verdinho, não é isso? Vou mostrar para vocês o caminho E como ela mora um pouco longe Vou mostrar aos poucos, tá bom? Fica ligadinho aí Então galera, tudo pronto Forradinho O esterco já está curtido mais de três meses Não tem problema, não tem cheiro Pronto para uso Inclusive quando eu chegar lá para assinar ela como é que faz para usar A intenção da minha cliente é começar uma horta e um jardim Então é importante também as instruções de uso Não é simples assim É só chegar, botar a planta no esterco Tem que fazer uma mistura É bom que rende bastante Tem 20 quilos, mas acaba pesando um pouco mais Por isso meu pai vai me ajudar Porque na hora que eu tiro ele já está compactado Junto com a serragem E depois ele fica descansando mais uns dois meses E daí a gente já usa Nas plantas assim como eu uso nas minhas Estou aqui no meu fusca Quem já conhece o meu fusca já sabe Ele é meu companheiro de todas as horas Está aqui Minha bolsinha Meu casal de ferereca Então saindo daqui Vocês vão acompanhando comigo Vamos lá Minha bolsinha 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 Vamos lá. 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 Aqui, galera, vocês podem ver que é um pouco de zona rural, né? Rural mais ou menos afastada. A partir daqui para frente já... Cinco, não, três quilômetros já é o Macaé, cidade do petróleo. Maior produtor de petróleo do estado do Rio de Janeiro. E aí, gente, tá... E aí, quem fazuda toda a rua? M notí... E aí, ela, ela vai vai... Aqui, além de vocês, gente... E aí